Eu sou o Francisco de Souza. Vou contar um pouquinho da minha infância. Minha infância de um menino que para os meus pais era um projeto, um sonho, porque todo pai deposita um sonho, uma esperança nos filhos, de ser um grande homem, de ser uma grande pessoa. Mas no meu caso foi diferente, porque a vida me reservou uma condição diferente, que foi ter o privilégio de andar por apenas dois anos de idade. Eu fui uma criança que não tive dificuldade em me adaptar. E com isso eu fui aprendendo que viver é muito fácil. Simplesmente a gente que impõe barreira, impõe limite na nossa vida. Já vim predestinado para vencer. E todos nós que temos esses projetos, a gente não pode se acovardar por causa de uma simples deficiência. Mas sim uma deficiência que você pode, com muito tempo, se tornar ineficiência. A admiração das pessoas é escada para o meu sucesso, porque é o que me dá força, é o que me dá ânimo. As pessoas passando e me elogiando, falando que eu estou de parabéns. Eu sempre falo que o ponto-chave é você encarar a dificuldade. Não importa se não vai vencer, não importa se vai apanhar, mas o importante é que você está ali na luta. A vida me deu a oportunidade de mostrar a minha capacidade, de mostrar que eu sou uma pessoa resiliente. Eu tive que aprender a ser criativo nesse meio termo, porque eu tive que ter criatividade para subir escada, subir ônibus, criatividade para aprender a trabalhar, criatividade para conquistar a minha esposa. Foi um sonho, um projeto. Eu vejo a vida diferente, eu vejo a vida como simplesmente uma porta. Uma porta para vencer. Eu vejo a vida como uma escola. Uma escola que você passa ano por ano e vai adquirindo mais experiência, mais confiança. Valorize o que você tem. Abraça a causa da tua empresa, porque ela abraça a tua causa. Valorize a tua família, porque eu valorizo a minha. E você vai ver como vai mudar a tua vida. Seja resiliente, faça a diferença. Mostre a tua capacidade, os teus valores. E você vai ver como vai mudar a tua família.